Muita gente deixou a capital neste feriado do trabalhador. Só na rodoviária a expectativa é que passem 20 mil pessoas. Quem foi viajar hoje precisou esperar. Não pode fazer nada, tem que esperar. A gente tem que ter paciência para poder alcançar alguma coisa. O Franklin chegou às 10 horas da manhã na rodoviária e teve que esperar 3 horas para embarcar. Ele aproveitou o feriado para ir a Itacoatiara. Já faz um pouco tempo que eu não vou aproveitar o feriado, porque trabalho de segunda a sábado e o único tempo que eu vou ter esse feriado tem que aproveitar para dar um passeio. Os ônibus extras não foram suficientes. As empresas disponibilizaram mais de 80 horários de partida, desde as 5 da manhã até as 11 da noite. A expectativa é que cerca de 20 mil pessoas passem pela rodoviária só hoje. Os destinos mais procurados são Manacapuru e Itacoatiara. O Rafael está animado para a viagem. A gente está esperando o ônibus. Está demorando? A gente vai para o quilômetro 99, lá para o sítio do avô dele. A Valdete aproveitou o feriado para ir com o filho a Itacoatiara. Tem que sair um pouquinho da cidade, né? Por causa que a gente fica só em casa, só em casa, né? Muito legal, né? Aqui na Ponte Rio Negro a movimentação também é grande. Passam cerca de 2 mil veículos a cada 12 horas. Com a chuva, os motoristas estavam atentos aos cuidados na estrada. Com certeza, como eu faço esse trajeto sempre, né? Então eu procuro sempre estar direitinho dentro da legalidade. Na manhã de hoje, a Polícia Militar fez várias notificações na Ponte Rio Negro, a maioria por lotação excedente. A fiscalização nas principais saídas da capital vai ser intensificada neste feriado e no fim de semana. Visando garantir a segurança dos usuários dessa modalidade de transporte, de segurança, o licenciamento, a condição física dos veículos e se o veículo está autorizado pela Arsan a realizar o transporte intermunicipal. Em Manaus, o tempo no sábado vai ser encoberto a nublado, mínima de 25 e máxima de 32 graus. Em Silves, Fonte Boa e Nova Olinda do Norte, o fim de semana também vai ser de tempo encoberto a nublado, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Hoje é o dia do trabalhador, mas em tempo de economia incerta para a maioria, não há muito o que comemorar. 2015 começou com o mercado de trabalho enfraquecido e elevação do desemprego. Douglas conhece bem esse cenário. Foi demitido no início do ano e agora está correndo atrás de um emprego. Eu estou desde janeiro procurando emprego, só que até agora, nada, essa é a minha quinta vez que eu estou aqui. O comércio também tem sofrido com a crise econômica. Mesmo com a proximidade do Dia das Mães, segunda data mais lucrativa, o movimento é fraco e as vagas temporárias são mínimas. Essa semana, por exemplo, se melhorar, contrato mais duas. Senão, não tem como contratar, porque é só despesa. Em tempo de crise e desemprego, o Cine Manaus tenta manter o número de ofertas de trabalho. Nós temos um corpo de trabalhadores que visitam empresas todos os dias, sejam elas da indústria, do comércio, e isso possibilita novas ofertas de vagas todos os dias. Segundo dados do Caged, no Amazonas, só nos três primeiros meses deste ano foram perdidos 5.777 postos de trabalho. E o trabalhador que fica desempregado ainda precisa enfrentar as mudanças no seguro-desemprego. As normas de acesso a cinco benefícios trabalhistas e previdenciários foram alteradas. No seguro-desemprego, agora é preciso comprovar vínculo com o empregador por pelo menos 18 meses na primeira solicitação, 12 meses na segunda, e só a partir do terceiro pedido, o período volta a ser de seis meses, como na lei anterior. Antigamente, o empregado, ao trabalhar numa empresa e ser dispensado sem justa causa, apenas com seis meses de empresa ele poderia dar entrada no seguro-desemprego. Hoje não, existem três regras. Outra mudança é o projeto de lei que permite a terceirização das atividades fins das empresas privadas e públicas. Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas ainda tramita no Senado. Os sindicalistas são contra. No Brasil vai ser uma redução de salário, bem claro isso. Porque o trabalhador não está sabendo o que está acontecendo. E esses deputados que votaram a favor da terceirização, eles não falaram para os trabalhadores que eles iam reduzir o salário dos trabalhadores e direitos dos trabalhadores. Só nos próximos meses, o brasileiro irá saber se esse cenário continua. O mais inseguro no momento é o trabalhador. Porque se acontecer o que os pessimistas rezam, ele vai correr o risco de emprego. Se acontecer o que os otimistas acham, ele não tem risco de emprego. Mas quando ele tem essa certeza, ainda vai demorar. Mas enquanto isso, o trabalhador não tem muito o que comemorar. Tem muita gente desempregada, o salário ainda é pouco, então não tem por que comemorar. Não dá para fazer nada com o salário. O trabalhador, por mais que ele procure fazer algo diferente, a crise não deixa. O Jornal em Tempo dessa sexta-feira fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. Também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp que está aqui na sua tela. A gente se despede com imagens resgatadas, gravadas agora há pouco, lá da procissão de São José Operário, o padroeiro dos trabalhadores. Muita fé em São José para dias melhores, para todos nós trabalhadores. Uma ótima noite para você. Amanhã, sábado, tem Jornal em Tempo, às 6h20 da noite. Jornal em Tempo, às 6h20 da noite. Muita fé era sempre.